Amigos, parece que dá um pouco certo, eu vim fazer vídeo aqui atrás da janela da frente da minha casa Parece que as visualizações até aumentam, mas vamos lá Parece que está tendo uma polêmica aí, que a Gleise Hoffman está contra o sistema israelense De tirar o sal da água do mar, dessa anilização da água do mar É um método que é um pouco complicado de se fazer Tem a questão do excesso do sal, o sal que sai pode muito bem ser comercializado e tal E também parece que tem um sistema de cotejamento bastante interessante Tem um vídeo que até foi bastante criticado por pessoas de direita, muitos até podem ser considerados neocons Sobre a questão que eu tinha muitas ressalvas em transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém Porque aquela questão que o povo árabe sabe como é o povo árabe é E não defendendo o povo árabe, o cara me chamou de árabe, acho que ele viu que eu sou barbudo, acho que eu sou árabe também Acho que foi também como um tom de provocação, uma coisa besta Mas eu dei meu ponto de vista e tal Muitos youtubers, conservadores católicos também tiveram bastante ressalvas Então inclusive o Conde Lopecos também tem muitas ressalvas a algumas atitudes do governo Bolsonaro que está por vir Porque ele acha que é um governo de viés mais americanista, protestante e um pouco sionista Ele tem o seu pé atrás em tal, mas ele não é petista Tem que deixar claro, Maurício Ribeiro também, muitos deram aqueles Eles ponderaram com bastante clareza nesse sentido Então, eu acho sim interessante e algo tem que ser feito para essa população Porque nós que vivemos em regiões em abundância de chuva Aqui aliás está com excesso de chuva Mas nós sabemos, ó Nossos estados tem produção agrícola Rondônia tem uma produção agrícola muito boa A agropecuária é forte E vivemos em uma região abundante de natureza Com água, abastecimento de água e tal Mas os estados da região nordeste, maioria, estão no bioma da Caatinga Que é um bioma de aridez, semi-aridez É um clima que o regime de chuvas é muito baixo A maioria dos rios são intermitentes Essa população para tirar, extrair água também é uma coisa complicada No governo do Lula teve a questão também das cisternas e tal Mas... Tem que julgar se for algo interessante A gente não pode menosprezar qualquer tipo de ação que ajude a sua população O que podemos questionar é a intenção Mas, de certa forma, atendeu bastante Tem formas de dimensionar as cisternas É bastante interessante Mas, no entanto, também não devemos menosprezar o que os israelenses têm a oferecer a nós E, pelo ponto de vista que a Gliese Hoffman tem, ela não quer se preocupar Se vai vir um lobby ou vai deixar de ter um lobby Ou uma espécie de corrupção Ela pensa assim Não, a gente tem que ser oposição a esse cara Ser a tal da resistência Temos que encher o saco dele, né? Essa oposição, mas essa oposição aí vai fazer muito barulho E é importante, sim, que tenha uma oposição É, óbvio Não está numa ditadura Por mais que algumas pessoas pensem que Jair Bolsonaro vai ser um ditador Que ele vai ser um, sei lá Um genocida, algo assim E sem nenhum eufemismo Muitas pessoas acreditam nesse fato Isso foi colocado na cabeça de muitos E foi colocado na cabeça De muitas pessoas humildes da região Nordeste Que vai ficar sem nossa família Sem cisterna, sem caminho-pipa Fazendo aquele terrorismo eleitoral com pessoas humildes Com pessoas que estão em estado de vulnerabilidade extrema Então isso eu considero até uma forma de maldade, assim É uma espécie de, sabe? Você usar a necessidade do outro Para impor algo Isso é bastante cruel Então eu vejo que A colocação da Glaze é o seguinte A gente tem que pegar o Bolsonaro de qualquer forma A gente não pode deixar o Bolsonaro não governar É engraçado que Do começo das eleições pra cá Michel Temer foi esquecido Ninguém mais falou do Temer O Temer faz o que quer E tal O PT, o PSOL e outros Isso aqui mais do Temer Esqueceram que Michel Temer é presidente do Brasil Nós esquecemos que Temer é presidente do Brasil Parece que de julho Até então o Brasil ficou sem presidente da república Mas o Temer é alguma notícia ali pontual Alguma coisa assim E vai nada Todo mundo anda Ah, o Temer é isso Temer é aquilo Na posição, né? Porque o Temer é um presidente altamente corrupto Também tem seus crimes Temer cometer muitas irregularidades E tem que ser responsabilizado por isso E já está sentindo que Ao perder o foro privilegiado Ao passar a faixa a Bolsonaro Que sua situação pode se complicar Então A Glaze é o seguinte Ela quer fazer uma posição, né? A esquerda quer fazer uma posição forte a Bolsonaro, né? Dita essa resistência do YouTube Que está praticando o terceiro turno Das eleições no YouTube Como o presidente da república Os candidatos a presidente fossem Hernando Moura e Felipe Neto Ficou basicamente isso E eu acredito Eu acredito que Por mais que haja debate de ideias Não se devemos Se pautar por baixarias Tive um vídeo aqui Que eu critiquei a treta do Henri Bugalho e o Paulo Guiraldelli Teve uma moça que Pra mim ela teve uma Uma postura totalmente lamentável Ao ponto que As pessoas Eu e outros Estavam debatendo com ela Decidimos Ignorá-la Porque ali Ela só queria chamar a atenção E tem muitas pessoas histéricas Na esquerda A própria Glaze Hoffman O posicionamento dela É um posicionamento histérico Não é um debate de ideias É alguma coisa Aquele questionamento É aquele fanatismo por Lula Aquela coisa toda louca Ela é Benedita A própria Glaze Hoffman É motivo de piada por muitos E eu acho que o seu marido Deve sentir muita vergonha Eu no lugar dele Poxa Ele é o PC Siqueira da política Acho que é Paulo Costa Acho que é Paulo Costa Não sei o nome dele Depois eu vou conferir Então Poxa É realmente vergonhoso Ela é considerada amante do Lula E eu acho que Esse cara do porra Estou tudo dizendo Que eu sou chifrudo E para o homem Ser chifrudo É algo altamente ofensivo Então Ela Ela praticamente Sempre fazendo aquele ativismo Aquela coisa Aquela narrativa forte E vai ser forte mesmo Não podemos nos esquecer Que agora a esquerda é a posição A direita não conseguiu acender o poder A direita que passou Tantas Acho que 30 anos praticamente Com uma oposição Ainda mais nos últimos 16 anos Foi de fato De fato Foi um governo De uma esquerda Mais declarada Que foi o governo Do Lula Da Dilma A social democracia Do PSDB Foi algo Patético A social democracia Do PSDB Trouxe O PT Trouxe Porque o PSDB É esse nome De incompetência E corrupção Então A incompetência E corrupção Do PSDB Justifica um PT Que vai dar Melhorar algo ali Trazer algo ali Pra dizer Nós somos melhores Que o PSDB Vote no PT Toda vida E era assim Todas as eleições Para a presidência PT E o PSDB PSDB Fernando Henrique Ferrou com a sua vida Você ficou pobre O Lula Te deu Regalias Sobretudo Para a região nordeste Que é um Reduto eleitoral Muito forte E a eleição Mostrou isso Então ver Que alguém Tem um projeto De tirar Essa população Dessa situação Que é uma situação Da natureza Aquela região Naturalmente É daquele jeito E você vê Que sem Uma cobertura Vegetal Não há Ecossistema Que Sobreviva Que floresça Claro que existe É ecossistema Num Bioma desértico Tem vida no Sahara Tem vida no deserto Do Atacama Nos desertos Da Austrália Da China Tem animais Que vivem lá Mas por exemplo Uma produção Agrícola Que o Brasil É um país De viés De ser O celeiro Do mundo Nós vemos A grande Prosperidade Da região centro-oeste Aqui um pouco De Rondônia O sul do Amazonas Também desponta Um pouco No sul Também Muito forte A agricultura No sul Região sudeste Inclusive São Paulo Minas Também Um grande produtor De leite De café Que era A república Do café com leite Na República Velha Então A região nordeste Tem todo um contexto De Da própria Da própria Ecossistema Que é uma região Seca Com a vegetação Própria Para aquela região É a Caatinga Então É uma ocupação Humana ali Que deveria ser Desaconselhada Mas tem Afinal Você vê Grande ocupação Por exemplo No deserto do Saara Não Então Aquela população Padece ali Pelo contexto Natural Da coisa Não é só Pelo contexto Político Econômico Da coisa São vários fatores Que colocam Aquela população Em um estado Ruim E já existem Ações Como a Transposição Que queria A transposição Do Rio São Francisco É um rio Que está sendo Está tendo Diversos problemas No Rio São Francisco Então A intervenção Humana Nesse sentido Ela tem que ser Pautada No conceito técnico Claro que existe Também Mas sei lá Mas a Embrapa Já tem um processo De tirar a água A sal da água Transformar a água salobra Em água É potável Mas é um É um sistema Assim Que atende 50 Para 50 famílias E o projeto De Israel É um projeto É um projeto Muito maior É mais eficiente E É um projeto Assim Não desmerecendo Os técnicos Em Brapa Que em Brapa Faz um Busca o melhor Ao pegar O projeto De Israel Não estamos aqui Menosprezando O trabalho Técnico De pessoas Que estão Pesquisando Há anos E isso é Importante Ressaltar Só que Este processo De Israel No momento Que o Brasil Já está Se alinhando A Israel Mesmo E o Estados Unidos Sempre teve Uma relação Muito íntima Com Israel E o Brasil Quer ter Essa relação Muito íntima Inclusive A Austrália Agora parece Que quer Parece que a Austrália Também Não quer Não está Contra a imigração Também Então Você vê Que Já que O Brasil Tem essa Aproximação Que esta População Precisa Assim De Dessas Ações Que tragam Uma melhoria A qualidade De vida A produção Agrícola Que é mais Empregos É mais renda É menos dependência De programas Assistenciais Que São importantes São importantes Sim Só que No entanto Nós temos Que pensar O que Lá na frente Não Um processo Eterno 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 De assistencialismo De gerações E gerações Já que O Bolsa Família É a junção Do Bolsa Escola E o Bolsa H Criado Pelo Fernando Henrique Cardoso Então Estamos Entrando Em pleno Ano de 2019 Praticamente 16 anos Da criação Do Bolsa Família Não sei Aí teria Continuando Aqui 16 anos 32 Do Bolsa Família Mais 16 E tal 64 anos Quantas gerações Inteiras De pessoas Da mesma Família Deste Programa Social Então vamos ter Gerações De gerações De pessoas Que viveram Plenamente Do Bolsa Família Claro que não Devemos deixar As pessoas Adeus Dará E é dever Do Estado E não estou Falando isso Como um Soça Um comunista E tal Porque o Comunitarista Ele Também Tem esse Apelo Social Que também Como pessoa Cristã Mas temos Que dar Emprego Dar Uma profissão As pessoas Dar Meios Que elas Produzam Algo Delas Não Viver Na Prisão Ideológica Mental Que Determinado Partido A e B Vai trazer O seu Sustento Se não Vivemos Viveremos Num Socialismo De fato E E a esquerda Adora Esse tipo De situação Porque ela Quer manter Uma desgraça Naquela Naquela Região Aquela Pobreza Para manter Só nós Pensamos Olhamos Por vocês Os outros Querem que vocês Morram Tem preconceito Contra vocês Então Eu Eu Acho Que Um País Pequeno Que Vive Numa Região Desértica Totalmente O Mar Morto Inclusive É um Oceano É um Marzinho Salgado Que você não afunda Por conta da Quantidade imensa De sal Tem rios Salgados Eu não sei se o Rio Jordão É um rio Salgado Um rio de água Salgada Mas ali Tem muitos rios Salobros Inclusive E Poxa Aquele povo Ele vê ali Você vê Produções E produções Agrícolas Parece que Israel É um país Pequenininho Acho que é menor Que Sergipe Tem uma produção Muito interessante Porque não podemos Pegar isso Para nós Já que Já que Esse alinhamento Ideológico Já que a esquerda Está dizendo que O Bolsonaro Está realmente Com o viés Ideológico Da coisa E que A esquerda Que se preocupa Com ciência Com pesquisa Com bem estar Que é o certo Já que Os caras Querem implantar Algo aqui Vamos fazer Um projeto Piloto Eu acho que Assim Se vai dar certo Ou não O projeto Do Bolsonaro Em relação A região nordeste Mas pelo menos Tem um piloto Para ver os resultados E Como Tiveram Colaborações Melhor ainda Eu acho que Para concluir A minha ideia Eu acho que Na questão Que visa Algo Para uma População Essas Discussões De Que vai Favorecer Lobby Que não sei o que Que é Viés ideológico Essas coisas Deverem ser deixadas De lado E para Poxa Vamos fazer um teste Piloto Faz uma amostra Com algumas Famílias Compara com Um projeto Da Embrapa E vamos ver Vamos fazer Uma discussão Mais para frente Quando começar Esses resultados Faz uma pesquisa Ver como está Saindo esse processo Inclusive de Grotejamento Já que A Glaze Fala Que é um A Glaze E os Esquerdo Falar Mas o Bolsonaro Só está pegando Esse projeto Porque é um viés ideológico Ele é Sionista E tal Que é Tudo porque É Israel Porque Não sei o que Mas poxa Vocês trouxeram Médicos de Cuba Também sem Uma Da mesma De uma Assim De uma forma Bem que as pressas Também Só por É E tal Vocês acusam Bolsonaro de lobby Com empresas de Israel Mas vocês trouxeram Médicos de Cuba Também por um lobby Ideológico Então Se for assim Vocês primeiro Tem que olhar O rabo de vocês Antes de Criticar qualquer coisa Já que A preocupação Com a saúde Das populações Em localidades Elongícuas Justificou Se os cubanos Irem até lá Já que Vocês falam Que os médicos brasileiros São um monte de filha Papai Playboy Que é Cidade grande Então Por que Que um projeto De Israel Não pode ser efetivo Então Por esse vídeo É isso Ficou muito longo E até mais